Outros pontos importantes, eu acho que aqui não tem necessidade da gente tocar nesse assunto, porque nós, é absolutamente claro, a gente fez uma análise, vai estar no material, quer dizer, nós temos uma compatibilidade cultural com os grandes mercados da Europa e Estados Unidos, muito maior do que o Sudeste Asiático e Indichina, e isso é vantajoso no ponto de vista de prestação de serviços. O nosso fuso horário também parece brincadeira, mas ele faz uma diferença enorme. Nós estamos exatamente no meio entre a Europa e Estados Unidos, isso com a prestação de serviços é muito importante. Para quem lida com isso, sabe que essa é uma vantagem que o Brasil tem. Nós podemos falar, vamos falar um pouquinho depois da parte tributária. Outra coisa importante é que a nossa proteção, a nossa propriedade intelectual é melhor protegida aqui do que em outros países. Isso para quem está investindo é fundamental e hoje o Brasil é considerado um país absolutamente sério do ponto de vista de propriedade intelectual. Por exemplo, software pirata em empresas de um certo porte é uma coisa que praticamente hoje já tem uma situação muito melhor do que nós estávamos há muitos anos atrás. Então, isso também conta, isso é um ponto importante para quem quer investir aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.